Todo mundo sabe que comprando na live, concorre a um prêmio no final da live, né? Geralmente aqueles FIFA bosta, aqueles bagulho bosta. Perfeito. Hoje, o prêmio da noite... Caralho, mané. É um ovo do tiozão! Um quilo de picanha. Tá valendo esse aí. Esse aqui é um ovo de 700 gramas. A marca é Almada Chocolates. Só que, presta atenção... O ovo do tiozão. Aí você vai e fala assim... Mano, eu moro no Acre. Você vai receber esse ovo desconstruído, tá? Vocês estão ligados como é desconstruído, né? Se eu fizer isso surteado do Acre... Serial do ovo. Tá batendo. Pra receber o ovo desconstruído. Quem mora longe não vem querer que a porra do ovo se chega lá inteiro. O cara quer reclamar... Tiozão, o ovo não chegou inteiro. Eu levo meus dois pro cara, pessoalmente. Mas o ovo tá síbio ou tá como ali? Ali tá síbio, porra. Eu perguntei ali se o cereal do ovo tá batendo. O Gilberto, Ludier, o Rato... Que tão comprando o ovo na Cacau Show e etc. E tão se fodendo. Esse aqui é baratinho. Mano, o gosto de cebo... Esse aqui é baratinho. Não lugar nenhum, não. Esse aqui é baratinho. Agora eu vou mostrar três portáteis. Tô só no negocinho. Três portáteis. Game Boy Color com TLCS feito mod. O da tela grande. É o da tela grande esse aí. Eu comprei. Mano, eu preciso de comprar os negócios do meu, velho. Vou ver agora. E Game Boy Pocket. Eu não comprei as peças dos meus ainda. Pokémon aqui, ó. Você sabe a diferença do Pocket pro clássico? Eu não sei a diferença, mano. 1.200. Não tem ideia. Eu pedi. Como é que é? Eu não entendi. É Retroiluminada. Nintendo Switch. A tela que você pegou. Nintendo... 1.000 Nintendo 2DS XL. 1.900. Esse adaptador transforma seu Mega Drive num Play 5. Com esse adaptador, você coloca ele. Vai rodar os jogos de Play 5. Não é isso, Diego? Porra, bicho. Vai tomar, mano. Com esse adaptadorzinho, você liga o Mega CD embaixo? É o jogo, mas poderia ter... Já viram o Megazoid, mano. Esse adaptador transforma ele, o Mega, num Play 5. Vai ter que colocar... Rita, eu não falei o valor. Vai ter que colocar o valor aí, tá bom? Adaptador na caixa. Ele é a mesma coisa do clássico, com tela maior. 450. Usa duas pilhas só. Caralho, não tá barato. Não tá caro não, adaptador. Aquele mod do Knuckles lá, que tu queria? Não, esse daí é pra jogar jogo de máster. Não, eu sei, mas o do Knuckles que você queria, você arrumou? Não. Rafael Carvalho! Tu sabe como é que é o do Knuckles? Sei, pô. Tu bota a fita em cima do bagulho. Tiozão, tem guitarra, Eduardo? Não, e eu não vou. É a Ratão, nasce com oito ou nove meses. Tamo junto ao... Não, eu falei lá. Pesadelo, é uma mudança? Não vai ter mudança, não. Parcela, o Riesenburger. Parcela. Vou comprar as paradas pra ficar lá. É o jogo e o bonequinho. Ah, eu tô ligado que você precisa. Não tem a base. O jogo é do 3DS. Só você me falar quanto que você quer pagar no sofá. O sofá, eu quero o sofá. 70 conto. 70 conto, não tem barato. Só o meu sofazinho aqui de casa tem que ter dois paus e meio. Ele foi baratinho. Dextério. Paralho, 70 reais, mano. É o bagulho? Tá zoando. É, é? Porra, eu tô moscando aqui. Vicente Santos. New 2DS XL. É um joguinho de treinador, porra. Aí mesmo, eu me tô louco. Esse aqui, acreditem ou não, compraram e não honraram. Controle arcade para PC. Cem reais. Cem reais. Caralho, tá baratinho. Eu tenho, eu tenho muito, eu tenho um desse com sensor ótico, um monte de coisa. Fight Cake, risoleira. Ah, risoleira. Tá barato, cem conto, mano. Ah, é caro. Eu tava, eu tava atrás de um desse esses dias. Não honraram o bagulho de cem reais, mano. Não, não, não achamos a pessoa. Ah, tua tela do... Caralho, tem um V4 aqui, mano. Tá vendo que os dois itens aqui, ó. Um Play 4 e um Xbox 360. Esse tá lacrado. Esse já foi aberto. Tá? O lacrado é bem difícil de achar e é caro. A edição do Play 4 mais ainda. Ela é mais cara que as outras. O do Play 4 é 3.750. 3.750. Beleza? Agora aqui, ó. Completo o Hot Dogs. É a mesma versão, só que é do Xbox. 1.500. Nessa edição vem... Ah, uma porrada de coisa. Vem a bandeirinha, o GD. Não. Ó, eu não vou ficar mostrando, não. Vem a estátua. Ai, meu Deus do céu. Ó. 1.200. Beleza? 1.200. O Renato, nem é o Xbox que dá aquela caída. A treta aqui não é por ser do Xbox. É por ele ser a geração anterior. Porque aqui, no Play 4, já é mais difícil o Hot Dogs do que aqui. Então, essa edição do Play 4 é mais difícil do que essa. E essa está lacrada, essa não. Beleza? Valeu, Montanha. Os dois que eu mostrei semana passada não mandaram mensagem. Estão aqui de novo. Meia 4, controle preto. Meia 4, controle preto. 450 a cada. 2.64. É sim, hein? Controle preto, não é o cinza. É o controle original. Vai com o jogo. Quem vacilou semana passada, que era live de fim de mês, se ferrou. Não, se for uns dois contos, eu pego. Bom, não é. O tiozão mete o loto, você está ligado, né? Não vou abrir, beleza? Se não vender, semana que vem a gente abre. 3.200. Não. 3.200. O Xbox eu pagava. 600 dólares, tá? Beleza? O Xbox eu pagava. 3.200. Semana que vem, se não abrir, eu abro ele e mostra. A 600 dólares, ele? Ele não passa. 680, por aí. Tá mais barato aí. Tá mais barato aí, então. Guarda lá. Guarda a prateleira. 2.800, mais ou menos. É o Pro? Não é o Pro. 3 palcos. Ele é o Fast de 500. Diogo. Emanuel. Ele é o 12.15, será? Manda mensagem clássica para confirmar o aparelho. Pegou. Beleza? Manda mensagem no WhatsApp, se não, eu não confirmo. Comprou no Facebook. Emanuel. 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 Tchau.